Quero falar agora sobre Fausto Vera, que faz enorme pressão para ser negociado com o Atlético Mineiro. Volante argentino que não consegue jogar no timão e que custou 8 milhões de dólares, tem oferta do Galo. Ele já havia trabalhado e jogado muito bem no Argentino Juniors, sob o comando de Gabriel Milito, que é o novo comandante do Atlético. E foi o Milito quem pediu a contratação do atleta. Fausto tem pressionado os dirigentes e membros da comissão técnica do Corinthians para ser negociado. O problema é que o Atlético não está disposto a fazer investimento. A ideia do Galo era ficar com o jogador por empréstimo até o fim da temporada, algo completamente descartado. Até porque no dia 1º de julho vence mais uma parcela da compra junto ao Argentino Juniors e o Corinthians precisa de dinheiro para fazer esse pagamento. Se o Galo melhorar a condição do negócio, pode haver acordo. Caso contrário, o Atlético vai ter de buscar outro jogador para a função.